Eu sou o professor doutor Valderes Fernandes Pinheiro, sou diretor acadêmico da Faculdade Impacta de Tecnologia. A Faculdade Impacta de Tecnologia está no mercado há mais de 10 anos. Ela faz parte do grupo Impacta. A Impacta Treinamentos está no mercado há mais de 20 anos. Há 10 anos atrás a faculdade nasceu devido a uma necessidade dos clientes da Impacta Treinamentos. Ou seja, pessoas que vinham, faziam treinamentos e sentiram a necessidade de buscar uma formação superior. Com isso nasce então a Faculdade Impacta, que hoje tem se posicionado muito bem no mercado. Nós somos uma das primeiras faculdades de tecnologia no mercado brasileiro. Uma faculdade que tem hoje parcerias nos Estados Unidos, no Peru, na Índia. Nós buscamos levar para os nossos alunos as oportunidades de um mundo global. Quando falamos de Brasil, esse grande momento que nós estamos vivendo hoje, estamos falando de um país que não tem mais fronteiras, um país que recebe empresas do mundo todo. Então nós, hoje profissionais, temos que estar preparados para trabalhar no mercado global. Eu gostaria de saber o que faz o profissional que trabalha com o sistema de informação. Quando uma empresa precisa tomar decisões, ela está preocupada em que? Gerar uma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente. E aí que entra a área de tecnologia da informação. E aí que entra então os sistemas de informação. Eu tenho que conhecer do negócio e da área de tecnologia. Extrair exatamente aquilo que eu preciso para tomar uma decisão. Então, este profissional é um profissional que o mercado atualmente procura como uma agulha no panheiro. Aquele cara que conhece de negócio e de tecnologia. O curso de sistemas de informação da Faculdade Impacta, ele passou a ser alvo de várias empresas internacionais e nacionais. Porque esse profissional é um profissional escasso no mercado. Então, atualmente, o que acontece? O aluno que entra no curso de sistemas de informação, já no primeiro semestre, ele é abordado por essas empresas. Como estagiário ou como trainee. O que nós temos visto no mercado são oportunidades para estagiário já na faixa de R$ 1.500. E o que nós temos observado no mercado são salários acima de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 no início de carreira. O curso de sistemas de informação da Faculdade Impacta tem vários diferenciantes. Um deles são as parcerias com as empresas. O qual, algumas delas, tem montado na Faculdade Impacta, a fábrica de software, oferecido imersão em algumas ferramentas, como o ERP. Isso proporciona ao aluno da Faculdade Impacta uma melhor oportunidade de colocação no mercado. Outra grande oportunidade, e é um dos diferenciais da Faculdade Impacta, são as parcerias internacionais. Nós criamos na Universidade da Carolina do Norte uma disciplina chamada International Business, onde, todo mês de janeiro, um grupo de alunos vão comigo para a universidade e fazem essa disciplina lá. Essa disciplina corresponde a visitas às empresas, dimensão em inglês e aulas de tecnologia e negócios. Essas foram as dicas que eu tinha para dar para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição para orientar vocês a seguir o caminho correto. Aproveitar essas grandes oportunidades de mercado. O nosso site é www.impacta.edu.br ou www.impacta.com.br O nosso site é www.impacta.edu.br ou www.impacta.edu.br ou www.impacta.edu.br Obrigado.